Gente, agora a gente volta a falar do cantor Cauã, ele que ficou internado por oito dias na UTI após contrair Covid. O Cauã deu entrevistas dizendo que está arrependido de ter menosprezado a gravidade da Covid-19. Você deve lembrar do vídeo, vamos ver novamente. Vamos ver. Onde do Caiado aqui, olha quem chegou aqui. Faz somente também, olha. Tenta ali, nossa. Tenta aqui, Caiado. Tenta, coronavírus, hein, Nilão. Tenta aqui não, filho. Não, aqui nós não pegamos o bicho, não. Já mostramos esse vídeo da outra vez. Graças a Deus já saiu do hospital e parece realmente que o Cauã se arrependeu mesmo, gente. Mudou o discurso completamente. Mudou. Sim, na verdade ele não fez por mal. Foi uma brincadeira boba. Como você disse aqui, né, já são a força das palavras. Tem que ter cuidado com o que a gente fala. E agora ele disse o seguinte, eu me arrependo sim. Infelizmente, cometi vários erros. Foi ignorância minha e eu paguei caro. Olha essa frase. Eu paguei caro e quero me retratar dizendo para as pessoas. Dêem a importância à doença que a doença merece. Porque realmente, coronavírus, muitas pessoas não têm sintomas, mas outras morrem. São assintomáticas e outras morrem. E outras morrem, leva óbito, né, gente? Então a gente tem que ter respeito pela doença. E a gente não deve brincar com coisa séria, né, gente? Não, não, não. Aliás, estamos aqui torcendo pela recuperação do marido da nossa amiga Adriana, lá da Fazenda Rio Grande, né? Da ONG, amém. Da organização não social lá, Anjos da Cidadania, né? Da ONG, Anjos da Cidadania lá. O César, ontem, a Adriana me informou que está com a Covid-19, né? Está com sintomas, já foi medicado, está em casa. A gente espera que ele se recupera. Mas está tudo bem. Se recupera. Vai passar, vai ficar bem. Vai passar, Césarinho? Vai passar. Vai passar, Césarinho?